As comemorações da Semana da Pátria começaram hoje em Pato Branco. Durante esses dias haverá apresentações artísticas e culturais com estudantes da rede municipal de ensino e de atletas matriculados em oficinas locais. Com exceção do dia 3 de setembro, todos os eventos ocorrerão na Praça Presidente Vargas. Nós precisamos despertar esse sentimento de patriotismo nos nossos alunos e levá-los a entender que o futuro depende deles, precisamos valorizar o nosso país. São quase 18 mil estudantes entre as redes municipal e estadual de ensino aqui em Pato Branco. Infelizmente, ainda neste ano não será possível a realização do tradicional desfile de 7 de setembro. Reunindo todos aqui na Praça Getúlio Vargas, por razões óbvias, os cuidados que ainda temos que ter com a pandemia. Para realizar as atividades serão seguidos todos os protocolos de biossegurança, conforme orientação da vigilância sanitária e em conformidade com os decretos do município. Também as escolas da rede estadual de ensino seguem a programação municipal. As escolas estaduais estão trabalhando nas disciplinas, comemorações alusivas ao Dia da Pátria. É importante realmente a gente não perder esse senso patriota que a gente tem. Pato Branco sempre faz grandes eventos. Nós teremos o Colégio do CPM amanhã representando as escolas estaduais. O prefeito Robson Cantu participou da abertura lamentando a não realização do tradicional desfile, mas um ato necessário para a preservação da saúde de todos. Bem que a gente queria uma coisa diferente, né? O povo na rua, né? Mas isso não é possível pela pandemia. Mas é um modo diferente. É outro jeito de ver depois da pandemia e fazer. Frei Alex Paroco, da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, destacou a importância da Semana da Pátria no campo da fé, na construção de um país melhor para todos. Realmente nos sentimos como nação quando juntos encontramos caminhos para enfrentar as dificuldades. Muito mais do que uma língua, uma cultura, um território, quem nos define como nação é a capacidade de nos cuidarmos uns aos outros. E neste tempo de pandemia, as adversidades também servem para nos unirmos juntos para construir um futuro melhor e cuidarmos uns dos outros como uma família que zela pelo bem-estar de todos. Nesta terça-feira, às 9 horas, o Colégio Militar de Pato Branco fará um ato cívico com desfile na praça, representando as escolas estaduais e municipais.